E agora um alerta para quem possui animais silvestres ou que comercializam de forma ilegal. A ADEMA vem intensificando a fiscalização. A prática é considerada crime. Quem for flagrado pode ser preso e ter que pagar multa. A criação irregular de animais silvestres é mais comum do que se imagina. Em Segipe as aves ainda estão entre os animais mais procurados. A manutenção de animais silvestres em cativeiro é um traço muito cultural aqui no nosso estado. É muito comum você ver pessoas criando animais como jabutis, pássaros, rolinha, papagaio em suas casas. E a maioria desses animais não possuem autorização do órgão ambiental para serem criados. Então eles estão sendo criados de forma ilegal e muitas vezes por falta de conhecimento da população. Além da criação ilegal, a venda desses animais é caracterizada como tráfico. E são muitas as penalidades para quem pratica. A penalidade para a criação irregular de animais silvestres em cativeiro, ela varia entre 500 e 5 mil reais por indivíduos. 500 reais para aqueles animais mais comuns e 5 mil reais para animais ameaçados de extinção. Buscando coibir essas ações da criação irregular de animais, a ADEMA atua tanto realizando ações preventivas com a educação ambiental, como ações fiscalizatórias que já partem de um roteiro que já existe dentro da ADEMA, um cronograma de ações, como também ações fiscalizatórias em parcerias com outros órgãos, como a Polícia Ambiental, a Polícia Rodoviária Federal e os Ministérios Públicos. O comércio irregular de animais silvestres, além de contribuir para a diminuição da espécie no seu habitat, ele também pode ocasionar um desequilíbrio ecológico daquele local onde esse animal foi retirado. E é caracterizado também como crime. Então quem apanha, quem vende animais silvestres de maneira irregular, ele está aí passível de sofrer as penalidades. Quem está fazendo comércio ou apanha desses animais, retirando esses animais da natureza, ele está passível de receber uma pena de detenção, que ela pode variar de seis meses até um ano, mais o pagamento da muro. Ao adquirir aves silvestres ou outros tipos de espécies, é preciso estar atento aos estabelecimentos. Eles precisam ter um selo de autorização da ADEMA. Para o cidadão que tem a intenção de adquirir, de comprar essa ave, ele deve procurar empreendimentos que estão legalizados. Os empreendimentos que estão autorizados a fazer a venda desses animais. Se tiver alguma dúvida, no momento do estabelecimento, tiver alguma dúvida para querer saber se aquela pessoa que está vendendo, se está sim ou se não está autorizada a vender, pode solicitar o documento da licença ambiental que é emitida pela ADEMA. Qualquer dúvida ou denúncia, você pode entrar em contato com a ADEMA. Anote aí o telefone. Trinta e um nove oito setenta e um sessenta.